O Retiro dos Artistas, localizado no Rio de Janeiro, é uma instituição conhecida por acolher artistas idosos em situação de vulnerabilidade. É a única no país a fazer esse tipo de trabalho e, no ano passado, completou 105 anos de existência. O lar não abriga só atores e cantores, mas também profissionais dos bastidores, como maquiadores, técnicos, músicos e outros trabalhadores da classe artística. Muitas pessoas também buscam o local pela qualidade de vida ou decidem morar na instituição por causa de questões de saúde ou familiares. E hoje, nós fizemos uma seleção com 30 artistas que moraram no Retiro dos Artistas e que já nos deixaram enquanto viviam na instituição. E a partir de agora você vai conhecer essas personalidades. Já deixa o seu like aqui embaixo e seja muito bem-vindo ao TV Quem. Começando com o músico Donga. Músico, compositor e violinista, ele é autor do primeiro samba gravado na história da NTB, Pelo Telefone, em 1916. Frequentador das rodas de samba da casa da Tia Ciata, foi lá que ele conheceu seu parceiro de composição, o jornalista e teatrólogo Mauro de Almeida. Organizou com Pixinguinha a orquestra tífica Donga Pixinguinha. Em 1919, integrou como violinista o grupo Oito Batutas, que excursionou pela Europa em 1922. Em 1926, integrou a banda Carlito Jazz. Em 1940, Donga gravou nove composições de um disco organizado pelo maestro norte-americano Leopold Stolvisky e pelo brasileiro Villa-Lobos, lançado nos Estados Unidos. Doente e quase cego, viveu seus últimos dias no Retiro dos Artistas, falecendo em 25 de agosto de 1974, aos 84 anos. E a Zaira Cavalcante. Atriz e cantora, começou a carreira artística ainda jovem, no ano de 1927. Ela participou de vários espetáculos musicais e algumas revistas nos palcos do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1938, Zaira empreendeu sozinha uma excursão por países da América do Sul, como Peru, Bolívia e Chile, cantando músicas brasileiras e sul-americanas. Nesse período, já por volta de 1940, ela recebeu um convite para participar do filme argentino, Luna de Miel, em Rio. Após aposentar-se, passou a residir no Retiro dos Artistas, onde faleceu no dia 11 de setembro de 1981, aos 67 anos. E o número 28, o ator Cauê Filho. Ele começou a atuar no teatro nos anos 30. Em 1975, estreou na Globo, onde integrou o elenco de novelas como A Sucessora, Maria Maria e Cabocla. Também participou de programas de rádio, onde trabalhou até a década de 70. Como dublador, Cauê Filho foi a primeira voz do personagem Pernalonga, por volta de 1963. Em fevereiro de 1982, ele se aposentou e foi morar no Retiro dos Artistas. O ator faleceu no dia 14 de agosto de 1984, aos 83 anos, em consequência de problemas reinais. A atriz Celeste Aida. Ela estreou no teatro no final da década de 30, já obtendo grande destaque. Em 1940, fez sua primeira turnê pelos Estados Unidos. Na época, chegou a ser confundida com Carmen Miranda, que ainda não era muito conhecida dos americanos. No final dos anos de 1940, atuou em mais de uma dezena de espetáculos. E participou de uma bem-sucedida turnê pela Argentina, em 1950. Em 1978, Celeste Aida precisou amputar uma perna, em decorrência de uma gangrena causada por diabetes, que ela não sabia possuir. A partir de 1979, ela passou a residir no Retiro dos Artistas, até o seu falecimento, no dia 11 de junho de 1984, aos 67 anos. Ainda em meados da década de 80, novamente por problemas de saúde, foi amputada a outra perna. Por sua luta e vontade de viver, ela recebeu o título de artista símbolo do Ano Internacional do Deficiente Físico. E o número 26, Aracy Cortes. Ela foi um dos maiores nomes do gênero samba-cansal, e começou a cantar em teatros do Rio de Janeiro, ficando conhecida como a Voz de Ouro. Ajudou a lançar compositores como Ari Barroso e Assis Valente. Com apresentações recorrentes nos teatros de revista, que reuniam a nata do meio artístico, projetou-se como a primeira grande cantora popular, destacando-se em meio a vozes masculinas da época. Foi dela a primeira audição da canção Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, a primeira e mais importante canção exportada para os Estados Unidos, que inaugurou o gênero samba-exaltação. Aracy Cortes morreu no dia 8 de janeiro de 1985, aos 80 anos, por insuficiência cardíaca. Ela morava no Retiro dos Artistas, onde passou seus últimos meses de vida. Alberto Roussel, galã da Companhia Cinematográfica Atlântida, ele participou do início da Companhia Veracruz, em São Paulo, atuando como microfonista e técnico de som, até estrear em 1951 como ator. Em 1953, veio a grande oportunidade na atuação, no filme O Cangaceiro, até hoje um dos maiores sucessos do cinema brasileiro, transformando-se em um astro do cinema, inclusive internacional. Alberto Roussel atuou em mais de 30 filmes. Quando faleceu, em 18 de janeiro de 1996, aos 77 anos, o ator vivia no Retiro dos Artistas. Ele se recuperava de uma cirurgia no coração, quando teve uma hemorragia fatal. E o número 24, o cantor Amadeu Celestino. Ele estreou nos palcos aos 18 anos, na Companhia das Operetas, e em 1930, entrou para o Coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 1931, ingressou no Corpo de Baile do Municipal. Nesse período, fez apresentações na Rádio Nacional e no Cassino da Urca, onde conheceu Carmen Miranda. Em 1937, fez uma turnê pelo Brasil, ao lado do irmão mais famoso, o também cantor Vicente Celestino. Além da turnê, Amadeu trabalhou com Vicente em várias oportunidades, entre elas, no filme O Ébrio, de 1946, e na peça Coração Materno, em 1947. Amadeu Celestino também trabalhou nas Companhias de Teatro de Dulcina de Moraes e Procófio Ferreira. Ele faleceu no dia 23 de agosto de 2002, aos 92 anos, no Retiro dos Artistas. A atriz Nélia de Paula atuou principalmente no Teatro de Revista e no Teatro Rebolado, além da televisão e do cinema. No Teatro Rebolado, ela fez muito sucesso, pois era dona de belas pernas. Na TV, esteve na Rede Globo por vários anos. Nélia Paula atuou em programas humorísticos, como Chico City e Escolinha do Professor Raimundo. Nas novelas, também participou de Partido Alto, Guerra dos Sexos e Rock Santeiro. Ela viveu por 50 anos sozinha, num apartamento do bairro de Copacabana, no Rio. Mas depois, sentiu-se insegura. Sem trabalho, Nélia Paula foi morar no Retiro dos Artistas, onde viveu por quase oito anos. A atriz faleceu vítima de ataque cardíaco fulminante, no dia 8 de setembro de 2002, aos 71 anos. E agora o número 22, o ator Carlos Kurt. Você se lembra dele? Ele participou de vários filmes de pornô chanchada e de programas humorísticos da TV Excélsior e Tupi. Em 1975, atuou em seu primeiro filme, Ao Lado dos Trapalhões. Essa parceria estendeu-se para a televisão, com Kurt se tornando figurinha tarimbada no programa homônimo exibido pela Rede Globo. Sempre no papel de um encrenqueiro ou vilão mal-humorado, geralmente era apelidado de alemão pelo personagem Didi, por sua aparência física, loiro, olhos azuis e esbugalhados. Ao todo, ele atuou em 12 filmes dos Trapalhões. Também participou de duas novelas da Rede Globo, Champagne e Que Rei Soil. Na década de 90, Carlos Kurt descobriu estar sofrendo do mal de Alzheimer. Então, aposentou-se da carreira artística. A partir de 1996, passou a morar com a mulher e a filha, no retiro dos artistas. O ator faleceu no dia 4 de março de 2003, aos 70 anos, vítima de uma parada cardíaca. O ator Cláudio Correia e Castro foi um dos recordistas em participações em novelas, com 40 folhetins em mais de 40 anos de carreira. Ele estudou Belas Artes na França e começou sua carreira no Brasil como pintor. Mas logo, o teatro entrou em sua vida. Nos anos 60, foi o primeiro diretor do teatro de comédia do Paraná. Nas telenovelas, ficou marcado por tipos como Conde Claus, de Chocolate com Pimenta, em 2003. O Gugu, de Agatha Comeu, em 1985. E o Arcanjo Gabriel, de Deus nos acuda, em 1992, quando atuou ao lado de Dercy Gonçalves. No fim da vida, Cláudio Correia e Castro estavam com dificuldades financeiras e foi viver no retiro dos artistas. Ele faleceu no dia 16 de agosto de 2005, aos 77 anos, vítima de falência múltipla de órgãos, após complicações de uma cirurgia cardíaca de ponte de safena. O ator sofria de diabetes e hipertensão. E o número 20, Marina Montini. Ela estourou na década de 70, quando foi capa das principais revistas brasileiras, como Manchete e Playboy. Contudo, veio a ficar imortalizada pelas mãos do pintor de Cavalcante, para quem posou durante sete anos e de quem se tornaria a grande musa inspiradora. A primeira vez que ele a viu foi num imenso outdoor, anunciando pneus. Marina tinha então 17 anos e era uma estonteante mulata de 1,80m, boca carnuda e corpo exuberante. Ela foi vencedora de vários concursos de beleza, com carreiras no Brasil e no exterior, onde posou para os principais fotógrafos por onde passou. Ela morou na Alemanha e na Itália, chegou a participar de peças de teatro e filmes brasileiros, e também de produções italianas e americanas. Marina Montini foi destaque em um filme de Glauber Rocha, que homenageava o artista de Cavalcante. A ATV foi jurada em programas de auditório e atuou na novela Guerra dos Sexos, na TV Globo, em 1984. A atriz sofria com alcoolismo e cirrose. Com dificuldades financeiras e doente, passou a morar no retiro dos artistas, entre 2003 e 2004. Em março de 2006, aos 58 anos, faleceu em decorrência de um quadro de insuficiência hepática. Em 35 anos de carreira, Yolanda Cardoso interpretou mais de 40 personagens na TV. Entre os destaques, estão suas atuações na primeira edição do Sítio do Picapau Amarelo, no seriado Os Bandidos, a Falange e na novela O Direito de Amar. O último trabalho na TV foi um episódio do humorístico Sai de Baixo, em 1998. A partir de 2001, Yolanda Cardoso passou a morar no retiro dos artistas. Ela faleceu no dia 10 de julho de 2007, aos 78 anos, de pneumonia, infecção generalizada e falência múltipla dos órgãos. Agora, o número 18, a Zélia Hoffman. Ela começou a carreira artística na televisão, tendo trabalhado na TV Tupi, Excélsior e Globo, apresentando programas com uma grande parada e atuando em humorísticos, como os de Chico Anísio. Casada com o empresário Silvio Hoffman, ela ganhou não só o sobrenome, mas também o posto de relações públicas de um famoso restaurante carioca, Ponte dos Artistas. Ela foi também uma das certinhas do Lalau. Como figura bem relacionada da alta sociedade, Zélia Hoffman desfilou fantasias de luxo no concurso do Teatro Municipal. Em 1958, ela tirou o primeiro lugar com a fantasia dela Otero e saiu na capa da revista Manchete. Retirou-se da vida artística no final dos anos 70. Zélia Hoffman faleceu no dia 29 de outubro de 2007, em decorrência do mal de Alzheimer, no retiro dos artistas. Essa que você vê agora é a Dice Migliaccio. Você se lembra dela? Ela vem de uma família de 17 irmãos. Entre eles, o famoso ator Flávio Migliaccio. A atriz estreou nos palcos em 1958. Com a peça Eles Não Usam Black Tie. Ganhou fama por ter interpretado a primeira Emília do Sítio do Picapau Amarelo, em 1977. A Judicéia Cajazeira, das Irmãs Cajazeiras, do Bem Amado, e Conceição, a mulher do Oscar, da novela A Gata Comeu. Dice Migliaccio sofreu um AVC, que debilitou a sua saúde. Após ficar doente, ela passou a viver no retiro dos artistas. Hospitalizada, faleceu de problemas respiratórios e infecção urinária, no dia 22 de setembro de 2009, aos 75 anos. E a Carmélia Alves Curvelo. Nomeada por Luiz Gonzaga como a rainha do baião, a cantora fez sucesso na década de 50, com o Sabiá na gaiola. Reconhecida no Brasil e na América Latina, ela vendeu milhares de cópias de discos, o que obrigou a sua gravadora a abrir outra filial para conter a venda tão grande. Ela ganhou todos os prêmios importantes da época, que estão expostos em um museu. Foi cantora da boate do hotel Copa Cabana Palace e cantava sambas no estilo de Carmen Miranda. Carmélia Alves Curvelo também integrou o Grupo Cantoras do Rádio, formado em 1988. Ela faleceu no dia 3 de novembro de 2012, aos 89 anos, em decorrência de um câncer, no retiro dos artistas, local onde morava. E agora, o número 15, a Rosana Toledo. O começo de sua carreira artística aconteceu em 1947, ao lado da irmã, a também cantora Maria Helena Toledo. A dupla atuou no cenário artístico até 1951, voltando a se reunir oito anos depois. Em 1955, Rosana partiu para a carreira solo. Ela foi contratada para gravar o seu primeiro disco em 1957. Em 1959, refez com Maria Helena a dupla Irmãs Toledo. No ano seguinte, assinou o contrato com a gravadora Odeon, onde interpretou importantes compositores, como Antônio Maria, Baden Powell e Ronaldo Boscoli, entre outros. Apresentando-se nas principais cidades brasileiras. Em 1961, ganhou o programa Rosana Toledo, na TV Tupi. Já no ano de 1976, ela estreou o espetáculo O Sol Nascerá, ao lado do Cartola, no Rio de Janeiro. Desde 2001, ela era moradora do retiro dos artistas. E sempre que podia, fazia shows promovidos pelo local. Rosana Toledo faleceu aos 79 anos, no dia 9 de fevereiro de 2014, devido a um câncer de pulmão. Nascido Edgar de Almeida Negrão de Lima, Bob Lester, que era sapateador, se notabilizou nas décadas de 1930 e 1940, quando chegou a dançar ao lado de Frank Sinatra e Bob Hoppe. Ele foi o primeiro sapateador do Cassino da Urca, apresentando-se ao lado de artistas como Oscarito e Grande Otelo. Nessa mesma época, atuou também em vários espetáculos do Hotel Copacabana Palace e Quitandinha, na região serrana do Rio de Janeiro. O sapateador contou que o seu nome artístico foi criado pelo comediante americano Bob Hoppe, quando já trabalhava nos Estados Unidos. Também participou da segunda formação do Bando da Lua, o conjunto que acompanhava a cantora e atriz Carmen Miranda, em suas apresentações no solo norte-americano. Ao lado dela, Bob Lester participou de produções em Hollywood, como Uma Noite no Rio, de 1941. A partir dos anos 80, ele foi esquecido pelos meios de comunicação e apresentava-se esporadicamente em uma ou outra emissora de televisão. Bob Lester vivia da ajuda financeira de artistas amigos, como o cantor Roberto Carlos. Depois, conseguiu abrigo no retiro dos artistas. Ele faleceu no dia 6 de novembro de 2015, aos 102 anos de idade. Número 13. Isa Rodrigues. Filha de pais atores, ela começou a carreira cantando, dançando e sapateando no teatro, no final da década de 1930, o que lhe rendeu o título de Shirley Temple brasileira. Na sua primeira apresentação teatral, a menina prodígio, como passou a ser chamada, foi aplaudida de pé por Carmen Miranda, que estava na plateia. Ela contrassinou com Dercy Gonçalves, Oscarito, Grande Otelo, dentre outros grandes atores. Atuou no teatro grande parte de sua carreira, pois o palco era sua escola e sua preferência por atuar. Isa Rodrigues fez também alguns trabalhos no cinema e na televisão, onde também alcançou grande sucesso, especialmente na TV Excélsior. Despediu-se dos palcos e do público em 1985, para se dedicar à família. Em 1990, com a morte do marido, o também ator Carlos José Correia de Mello, ela decidiu mudar-se para o retiro dos artistas, onde viveu até sua morte, no dia 15 de dezembro de 2015, aos 88 anos. Humberto Filho, você se lembra dele? Ele trabalhou durante as décadas de 70 e 80 na apresentação de vários telejornais da Rede Globo, como o Jornal Nacional, o Fantástico e o Jornal Hoje, tanto como apresentador titular como substituto, até 1986, quando desligou-se da emissora. Em 1998, Humberto Filho foi contratado pela Rede Manchete, onde continuou até o seu fim, estando presente até a fase da Rede TV. Ele atuou também como locutor de vídeos institucionais e apresentador de eventos e feiras, até se recontratado pela Rede Globo em 2004, para substituir o Celso Freitas na locução das matérias do Fantástico. Em seus últimos anos de vida, foi morar no retiro dos artistas. Humberto Filho nos deixou no dia 12 de março de 2016, aos 75 anos, em decorrência de um câncer na garganta, que se espalhou pelo cérebro. E agora, o número 11, Dibi Lutte. Ele foi um dos responsáveis pela consolidação da estética do cinema novo, representada pelo lema, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Seu talento, com os movimentos de câmera, passou a ser plenamente reconhecido pelos pares, principalmente depois do seu primeiro longa-metragem, como diretor de fotografia, em 1963, dirigido pelo seu irmão Sérgio Ricardo. Dibi Lutte, trabalhou com diretores como Nelson Pereira dos Santos, Arnaldo Javor e Rui Guerra. A sua habilidade com a câmera na mão, chamou a atenção de Glauber Rocha, que o convidou para operar a câmera do filme Terra em Transe, em 1967. Ele foi seis vezes premiado no Festival de Brasília e quatro vezes pelo Instituto Nacional de Cinema. Em 2002, recebeu o Prêmio ABC de Cinematografia pelo conjunto da sua obra. Aposentado, Dibi Lutte viveu no retiro dos artistas até sua morte, no dia 26 de outubro de 2016, aos 80 anos. Ele faleceu vítima de pneumonia, decorrente de complicações provocadas pelo mal de Alzheimer. Telmo de Avelar, ele era um dublador muito conhecido. Entrou na dublagem na década de 60, traduzindo, adaptando e dirigindo vários clássicos da Disney, como Branca de Neve e Os Sete Anões, A Pequena Sereia, em 1989, e A Bela e a Fera, em 1991, Família Dinossauro, entre outros. Telmo Avelar foi o primeiro dublador do pateta no Brasil. Ele também atuou em novelas como Irmãos Coragem, em 1970, e Pai Herói, de 1979, na TV Globo. Morador do retiro dos artistas, desde 2014, Telmo Avelar faleceu no dia 9 de janeiro de 2017, aos 93 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. E agora, o número 9, o Hélio Matheus. Depois de começar a carreira de músico, apresentando-se em Boatis, ele gravou seu primeiro compacto em 1968. Sua primeira composição de sucesso foi Comunicação, defendida por Vanusa no Festival Internacional da Canção, em 1969, e regravada por Elis Regina. Ele gravou, em 1975, o seu primeiro LP, que teve duas músicas em trilhas sonoras de novelas da Globo. Hélio Matheus teve mais de 150 músicas gravadas por artistas como Vanderleia, Jair Rodrigues, Dominguinhos, entre outros. Vítima do alcoolismo, ele passou os últimos anos de vida morando em albergues, até voltar para o Rio de Janeiro e morar no retiro dos artistas, onde faleceu de pneumonia, no dia 9 de fevereiro de 2017, aos 73 anos. E a Edir de Castro, você se lembra dela? Ela foi uma das componentes do grupo vocal As Frenéticas. A Edir de Castro teve alguns trabalhos relevantes na televisão, em novelas e minisséries de sucesso, como Escrava Isaura, Anos Rebeldes, Fur Amor, Chiquinha Gonzaga, Cabocla e Sinha Moça. Ela foi casada com o cantor e compositor Zé Rodrigues, com quem teve uma filha. Nos seus últimos anos de vida, morava no retiro dos artistas, após descobrir que sofria de Alzheimer. Edir de Castro nos deixou no dia 15 de janeiro de 2019, aos 72 anos de idade, por falência múltipla de órgãos. E o Lafayette Galvão. Ele começou a sua carreira na televisão na década de 60, participando de várias produções e emissoras como Record, Bandeirantes e Manchete. Em 1977, ele escreveu e atuou na telenovela Cinhazinha Flor, da Rede Globo. Sua última atuação na TV foi em 2009, em Malhação e Dê. Em seus últimos anos de vida, Lafayette Galvão morou no retiro dos artistas. Ele faleceu no dia 7 de junho de 2019, aos 87 anos, devido a complicações de uma seps pulmonar. E a Isabel Tereza, neta do romancista Bernardo Guimarães, autor do romance Escrava Isaura. Ela começou a carreira nos palcos no começo dos anos 50, tornando-se uma prestigiada e premiada atriz de teatro. Sua mais longa parceria foi com o grupo de teatro Ipanema, sob a liderança de Rubens Correia e Ivan de Albuquerque, onde participou de produções como A Invasão, A Ratoeira e A Escada. Isabel Tereza integrou a montagem de 40 espetáculos ao longo de sua trajetória profissional. A televisão participou de vários teleteatros, e devido a isso, foi eleita atriz revelação da televisão brasileira em 1958. A Globo participou de algumas produções como O Cafona e O Rebou, nos anos 70. Em 2014, fez uma participação especial na novela Em Família, de Manuel Carlos. Desde 2008, a atriz residia no retiro dos artistas, onde acabou falecendo no dia 29 de julho de 2019, aos 93 anos, em decorrência do mal de Alzheimer. E agora, antes de apresentar os últimos cinco nomes dessa lista de artistas que faleceram no retiro dos artistas, eu quero saber a sua opinião. Qual dessas histórias mais te marcou até aqui? De qual desses artistas você mais se recorda? Já deixe o seu comentário aqui embaixo e participe com a gente aqui no TV Quem. É agora, continuando com o número 5, o Sérgio Noronha. Conhecido como o seu nono, o veterano radialista e repórter, integrou a equipe de jornalismo esportivo de várias emissoras como Tupi, TV Rio, TVE, Globo e o canal pago Esporte TV, tendo participado da cobertura da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil. Ele foi ainda integrante do programa Mesa Redonda Rio, na antiga TV Corcovado. Sérgio Noronha acabou sendo alvo de muitas brincadeiras na internet, por ter cochilado durante as transmissões ao vivo de um programa esportivo sobre a Copa do Mundo de 2002, exibido pela Rede Globo. Em janeiro de 2009, assinou o contrato com a Bandeirantes para comentar o campeonato carioca, após ser demitido da Globo, onde trabalhou durante cerca de 40 anos. Ele foi também participante do Manhã da Globo, na Rádio Globo, no Rio de Janeiro. Desde novembro de 2018, vivia no retiro dos artistas. Sérgio Noronha faleceu no dia 24 de janeiro de 2020, aos 87 anos, após sofrer uma parada cardíaca. Ele sofria do mal de Alzheimer. E a Helena de Lima. Ela foi descoberta por César Ladeira, na década de 40, em um dos seus programas na Rádio Nacional, onde a cantora se apresentou como caloura. Em 1948, ela começou a trabalhar como crooner na Boate Pigalle, no Rio de Janeiro. Em 1952, gravou seu primeiro disco pela gravadora Continental. Em meados dos anos 50, apresentava-se com frequência em diversos boates do Rio de Janeiro e de São Paulo. Helena de Lima foi contratada para o elenco da Rádio Nacional. Ela trabalhou ainda na TV Paulista e na Rádio e TV Record, em São Paulo. No final dos anos 50, iniciou uma parceria com o maestro Lauro Miranda. Já na década de 60, lançou vários LPs, alguns deles gravados ao vivo, em shows na Boate Cangaceiro, onde fez grande sucesso, e onde se apresentava também com a cantora Elisete Cardoso. Helena viveu no retiro dos artistas até sua morte, que ocorreu no dia 16 de maio de 2022, aos 95 anos. E o número 3, a atriz Maria Lúcia Dau. Irmã da figurinista da TV Globo, Amarília Carneiro, ela estudou filosofia na Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas desistiu do curso para abrir com a amiga Sônia Ramalho a boutique Condotti, em Copacabana. E fecharam depois de algum tempo para viajar para a Europa. E depois de um ano, retornou, começando uma longa trajetória artística no teatro, cinema e televisão. Maria Lúcia Dau participou de novelas do autor Gilberto Braga, como Dança em 10, Anos Dourados e Anos Rebeldes. Ela também era requisitada por Miguel Falabella, e integrou o elenco das novelas do escritor, como Salsa e Merengue, e Aquele Vejo, sendo esse o seu último trabalho na TV, em 2011. A atriz morava no retiro dos artistas desde fevereiro de 2020. Maria Lúcia Dau faleceu no dia 15 de junho de 2022, devido a complicações nos rins e mal de Alzheimer. Ela tinha 80 anos. O dublador Roberto Macedo. Ele começou na carreira em 1976, na Herbert Richards, onde permaneceu por 32 anos, quando se retirou da empresa em outubro de 2008, época em que o estúdio estava caminhando para a falência. O veterano passou por todas as principais empresas de dublagem do país, como Perifilmes, VTI, Delarte, Telecine, Cinevídeo, entre outras. No ano 2000, ele se afastou da dublagem por problemas de saúde, mas retornou um tempo depois. Roberto Macedo ficou conhecido por dublar o Joffrey, de Um Maluco no Pedaço, o Bruce Wayne em O Batman do Futuro, o Dr. Octopus em Homem-Aranha 2, e a segunda voz do Severus Snape, de Harry Potter. O artista estava definitivamente aposentado e vivendo no retiro desde 2012. Ele nos deixou no dia 25 de junho de 2023, aos 84 anos. E para finalizar a nossa lista dos artistas que morreram no retiro dos artistas, tem a Leni Andrade. Ela participou de programas de calouros em rádios e ganhou uma bolsa de estudos para o Conservatório Brasileiro de Música. Pestreou profissionalmente como crooner, da Orquestra de Permínio Gonçalves, passando mais tarde a cantar nas boates Bacará e Boutosbar, no Beco das Garrafas, reduto de boêmios e músicos do movimento musical urbano carioca, surgido em 1957, a Bossa Nova. Em 1965, ela alcançou grande sucesso com o espetáculo GMMV, atuando com o Peri Ribeiro e o Bossa 3 na Boate Porão 73, lançando um disco gravado ao vivo. Ela viveu por cinco anos no México e passou boa parte da vida morando nos Estados Unidos e Europa. Leni Andrade era considerada por muitos a maior cantora brasileira de jazz. Ela partiu no dia 24 de julho de 2023, aos 80 anos. A cantora vivia no retiro dos artistas e estava internada no Hospital de Clínicas de Jacaré, Paguá, no Rio de Janeiro. Ela se recuperava de uma pneumonia e teve uma piora do seu quadro clínico. E esses foram os 30 atores da Globo e outros artistas que morreram no retiro dos artistas. De qual desses artistas você mais se recorda? O que você achou desses famosos terminarem as suas vidas assim, dessa maneira? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Participe! Olha, não esqueça de beber bastante água, viu? Eu vou ficando por aqui. E você fique com Deus. Que Ele abençoe você e a sua família. Para mais vídeos como este, aí é só você se inscrever aqui no TVQAM e ativar o sininho de notificações. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!